A maior força do Brasil Do Brasil Hard Power Alto-falantes Alto-falantes Um novo pancadão Sinta a força Black Especial Força Black DJ Michael O DJ do som automotivo Sinta a força Dos Black Black Hard Power Alto-falantes Força Nacional DJ Michael O DJ do som automotivo Wiggle 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 Just a Inubitum Just a Inubitum Just a Inubitum Power Outro-falantes Ae mané Respetem Black Força Nacional DJ Michael DJ Michael Sinta a força dos Black Black Wiggle 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 Hard Power Wiggle 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 Auto-falantes Wiggle 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 Força Nacional Wiggle 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 DJ Michael Wiggle 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 O DJ do som automotivo Wiggle 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 W Alto-falantes Aí mané, respeitem Black Força Nacional DJ Maicon Essa só a Força Nacional tem Hark Power DJ Maicon DJ Maicon O DJ do som automotivo DJ Maicon Hark Power DJ Maicon Hark Power Alto-falantes A Força Black Som automotivo Se não for com ele, não é com mais ninguém O DJ do som automotivo DJ Maicon Força Nacional Hark Power Sinta a Força dos Black Black DJ Maicon DJ Maicon Hark Power Power Alto-falantes Sinta a Força dos Black O DJ Maicon O DJ Maicon Um novo Pancadão Rock Power Especial Força Black DJ Michael O DJ do som automotivo Em todo o Brasil E aí E aí A maior força Do Brasil Hard Power Alto-falantes Esse me respeita Para você que não sabe o que é DJ Michael Significa isso DJ Michael O DJ do som automotivo .com.br Rock Rock Power Power Alto-falantes Especial Força Black Black .com.br 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 Sinta a força dos Black Força Nacional de Som Automotivo DJ Michael Hard Power Alto-falantes Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire Until the world of burning light that never shines so bright We'll find a way, we'll find a way to keep the cold night From breaking in over the walls into the wild side Mais um som da força nacional Hard Power Hard Power Alto-falantes Sinta a força dos Black O DJ do som automotivo DJ Michael Feel the pressure Pra galera delirar Hard Power Especial Força Black When I met you in the summer To my heartbeat sound We fell in love As the leaves turn brown And we could be together baby As long as skies are blue You act so innocent now You act so innocent now But you lied so soon When I met you in the summer Especial Força Black Especial Força Black Pra galera delirar Just like this DJ Michael DJ Michael First of all Boom Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ALTOFALANTES Pra galera quiser entrar em contato aí com o DJ Maicon Pra fazer aquele agito ao vivo no seu evento no campeonato de som É só adicionar aí no WhatsApp 6592645724 A CIDADE NO BRASIL 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 O que fazia eu pensar que eu poderia viver mais ou menos? Agora eu vejo que eu nunca poderia viver mais ou menos. O que fazia eu pensar que eu poderia viver mais ou menos? Agora eu vejo que eu nunca poderia viver mais ou menos. O que fazia eu pensar que eu poderia viver mais ou menos? Agora eu vejo que eu nunca poderia viver mais ou menos. O que fazia eu pensar que eu poderia viver mais ou menos? Agora eu vejo que eu nunca poderia viver mais ou menos. O que fazia eu pensar que eu poderia viver mais ou menos? O nome que circula nos eventos, clubes, e são automotivos. DJ Maicon Especial Força Black O que fazia eu pensar que eu nunca poderia viver mais ou menos? O que fazia eu pensar que eu nunca poderia viver mais ou menos? O que fazia eu pensar que eu nunca poderia viver mais ou menos? O que fazia eu pensar que eu nunca poderia viver mais ou menos? O que fazia eu pensar? O que fazia eu pensar que eu nunca poderia viver mais ou menos? O que fazia eu pensar que eu nunca poderia viver mais ou menos? O que fazia eu pensar que eu nunca poderia viver mais ou menos? Música Um novo pancadão Tchau. Música Música Hark Power Autopatitis Especial Força Black Música And I'm about to be here with myself Got that look like you don't care Acting like a millionaire Boy, you got me dancing Oh, oh, oh Got no worries, got no cares Cause in trouble everywhere Boy, you got me dancing Got me dancing, dancing Got that look like you don't care Acting like a millionaire Boy, you got me dancing Oh, oh, oh Got no worries, got no cares Just in trouble everywhere Boy, you got me dancing Got me dancing, 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 dancing Especial Forza Black Black Power Full Sun National Black Power 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 A CIDADE NO BRASIL 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 It's your birthday, it's your birthday bitch It's your birthday, it's your birthday Try and get the bump and throw your fist up in the air Try and get the bump and throw your fist up in the air Try and get the bump and throw your fist up in the air Try and get the bump and throw your fist up in the air Try and get the bump and throw your fist up in the air Try and get the bump and throw your fist up in the air Try and get the bump and throw your fist up in the air Try and get the bump and throw your fist up in the air Try and get the bump and throw your fist up in the air Alright boys and girls, I need to move the crowd Alright boys and girls, I need to move the crowd Alright boys and girls, I need to move the crowd Alright boys and girls, I need to move the crowd Put your fucking drinks up DJ Michael, o DJ do som automotivo.com.br 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 This is my life Such a beautiful life This is my life What a, what a, what a life Mais um som da força nacional DJ Michael, DJ Michael Hard power Power Outro paladíssimo Especial Força Black I feel like Outro paladierno In an example It looked like It looked like I felt like I was a dream I never saw My dad I feel like I feel like I felt like I scared Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Solta o grave com agudo Bota a chapa pra esquentar Vamos ver quem bate mais Aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo O som bate tão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o pão Aqui são porrada Qualidade de montão Tô morrendo de saudade Dos rachalá do verdão Tô morrendo de saudade Dos rachalá do verdão O bagulho era louco Era pura curtição Olhando lá de longe Parecia um caldeirão Olhando lá de longe Parecia um caldeirão O que é o caldeirão? O que é o caldeirão? A galera tá curtindo É o rachal do som Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o abelhão? O grave tá maneiro Vamos ver quem é o abelhão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais O que é o abelhão O que é o caldeirão O que é o caldeirão? A galera tá curtindo É o rachal do som Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Vamos ver quem é o abelhão? Vamos ver quem é o abelhão Vamos ver quem é o abelhão Vamos ver quem é o abelhão F-250 Negona DJ Denezal No estado do Maranhão Esse carro é tão potente, esculacha no som, tudo vira uma zona Tem a carroceria hidráulica F-250 Negona Esse carro é tão potente, esculacha no som, tudo vira uma zona Tem a carroceria hidráulica F-250 Negona Tem a carroceria hidráulica F-250 Negona Esse carro é tão potente, esculacha no som, tudo vira uma zona F-250 Negona O bonde é que é o do Choke, o bonde é pesadão A cidade é imperatriz, no estado do Maranhão Se liga no meu papo, bonde de Maranhão Fecha com o C, fecha com o Choke, e com o DJ Nenenzão Fecha com o C, fecha com o Choke, e com o DJ Nenenzão DJ Nenenzão DJ Nenenzão No estado do Maranhão O bonde é pesado, o bonde é revoltado Fome, os alto-falantes são alto-falantes tornados Então se liga no meu papo, que a verdade vem à tona Respeita essa potência, F-250 Negona Respeita essa potência, F-250 Negona Choke, 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 é pesadão Choke, choke, e com o DJ Nenenzão Esse carro é tão potente, esculacha no som, tudo vira uma zona Tem a carroceria hidráulica, F-250 Negona Esse carro é tão potente, esculacha no som, tudo vira uma zona F-250 Negona O bonde é que é o do Choke, o bonde é pesadão A cidade é imperatriz, o estado do Maranhão Se liga no meu papo, bonde de Maranhão Fecha com o C, fecha com o Choke, e com o DJ Nenenzão Fecha com o C, fecha com o Choke, e com o DJ Nenenzão DJ Nenenzão DJ Nenenzão O estado do Maranhão O estado do Maranhão O estado do Maranhão Se inscreva no canal. 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 Volta de... Volta... E... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí